A diversidade cultural que fez a Jundiaí de hoje, entre os dias 9 e 13 de dezembro, você acompanha uma série especial, que vai mostrar as diferentes nacionalidades que ajudaram Jundiaí a ser uma das mais importantes cidades do país. Nas duas edições do RP Notícia, ao meio-dia e às 7 da noite, nos canais 22 da NET, 14 UHF, ou aqui mesmo, pelo Livestream.